O Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia definiu algumas medidas sanitárias para a população ter acesso ao órgão e também os funcionários. Vamos conversar aqui com o Wilson. Wilson, quais são essas definições? O que foi apurado até o presente momento? Então, a questão mais polêmica hoje é a questão da comprovação da vacinação. Porque a gente sabe que tem uma lei estadual que diz que a vacinação, a comprovação de vacinação não é obrigatória. Porém, o que as pessoas precisam entender é que os poderes são diferentes e o Tribunal de Justiça é outra instituição. E a determinação no Tribunal de Justiça é que para entrar nos prédios dos tribunais é preciso comprovar a vacinação. O ato que foi publicado hoje, nessa segunda-feira, ele diz que o esquema de imunização completo deve ser apresentado, o esquema vacinal completo deve ser apresentado no ato do registro da entrada da pessoa. Ou seja, você vai procurar o Tribunal de Justiça para utilizar de alguma forma, ou por uma audiência, ou para uma consulta. Você vai ter que trazer, além do seu documento pessoal, também o seu comprovante de vacinação. Além disso, estar utilizando máscara, que dentro do prédio do Tribunal de Justiça também a utilização é obrigatória ainda. Ainda não saiu a definição do que realmente seria esse esquema de vacinação. Se é a primeira dose, se são todas as doses. Exatamente isso que será definido ainda hoje, né, Wilson? É, porque na verdade é uma questão de interpretação, né, provavelmente quem criou a lei, o presidente do tribunal, ele já tinha essa definição em cabeça, mas como a publicação foi hoje, né, então nós solicitamos a consulta para entender. O esquema vacinal completo, ele consiste nas duas doses e a terceira é apenas um reforço, ou o esquema vacinal completo já seria as três doses, né, Então, hoje, especificamente nessa segunda, nós estamos exigindo duas doses. Se essa dúvida for sanada e for dito que são as três doses, pode ser que amanhã sejam exigidas as três. A não ser que, explicar isso bem claro, que a pessoa tenha tomado a segunda dose e esteja no período antes da terceira dose, ou seja, ela está com o esquema vacinal dela regular. Então, nesse caso, não será exigido. Mas tudo isso, até amanhã, vai ter uma definição completa. O certo é, a segunda dose, a partir de hoje, já é obrigatória, inclusive para crianças acima de 12 anos. As crianças de 5 a 12 anos, por a vacinação não ser obrigatória, ainda não é exigido nesse momento. E aí, pessoal, essas são as informações em relação ao acesso nos prédios do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia. As imagens são de Marcos Júnior e Jefferson Santos para o Comando Policial.